O que é que tem muita areia? vamos então ver o caminho nossa João aqui dá para derrubar e aí 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 Você vai ver o reque agora que vai... O outro lado é lá? Alingou um pouco, viu? Não, mas é que a linha de lá também tem lugar Mas é que a linha é um poxa, né? Vai! Vamos lá, deixa eu ver Aí derroba, deu? Aí! Aí deu! Aí deu! Aí! Aí! Olha aí! Olha aqui! Espera aí! Espera aí, espera aí! Vai que deu! Vai! Vai! Olha aí! Que bitinho! Que bitinho! Que bitinho! Que bitinho! Que bitinho! Vem! 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 Aí! Que bitinho! É! E aí Aí ó, põe ele lá João Aí põe ele Ok, ok E aí 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 Só na caminhada hoje Eu e meu amigo e as cachorrinhas lá E aí 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 E aí